Mano, eu acho que eu fiz e mexi com algo que eu não deveria, tá ligado? Desde o último vídeo que eu falei que eu não consigo esquecer aquela parada do Eu entro no Twitter e tem 50 marcação minha em umas paradas de anime random, assim Mais ou menos nesse estilo, assim Meu QI tá negativo já, tá ligado? Mas não que eu não goste, mano É genial até, mano, meu Deus do céu, velho Ah, cara, o que eu fiz, mano? Onde que eu fui? Esse vizinho tá ouvindo logo um forrozão cabuloso Ah, mandaram o ícone de headshot, né? Tinha que mudar o barulho de headshot, não o ícone Porque faz o mesmo barulho que o maquião normal Eu tinha colocado essa pistolinha porque falaram que nerfaram ela e eu dar uma testada Mano, deixa eu montar esse cara porque eu não sei o que ele tá vendo Mas ele tá com o microfone aberto Ah, é, mano, falando em microfone aberto, tipo Eu tenho achado incrível o jeito que o chat de voz do Kod Tem ficado tóxico, cada vez mais, mais Mano, eu tô vendo tua cabeça, cara Eu tô vendo também Eu não sei como que eu matei, mas é, eu tô vendo A maioria das partidas que eu entro Eu tenho deixado elas desmutadas, né? Tipo, o chat de áudio, etc E tem sido muito... Mano, chega a ser feio, tá ligado? Você mata os caras de sniper e os caras começam a xingar de um jeito racista Tipo, tinha até acontecido isso em um vídeo meu, recente E não era nem PR, mano Era sala gringa, tá ligado? Nossa, que... Mano, eu não entendi nada, beleza Eu vou até colocar um pedacinho só pra vocês verem Caraca, Paulo, vai Caraca, mano Só um pedaço de cabeça que podem pôr e chutar assim Deixar os caras em choque Deixou os caras como? Deixou os caras em choque De uma forma que, né? Não muito legal Porque eu uso meu nome em japonês, né? Então eles pensaram que eu era japonês E quase todo mundo da sala se juntou pra ficar me xingando, tá ligado? Então, sei lá, na minha opinião Nada melhor do que humilhar uns caras tóxicos com fatos, né? E no caso, o apelinho da minha sniper é fatos Nossa, eu falei uma coisa tão ridícula, tá ligado? Dane-se Tipo, uma das coisas que eu acho, assim Que tem afetado bastante fazer esse COD ser tão tóxico, assim É o skill matchmaking Eu acho que é essa a principal coisa Porque, véi, se tu for pensar bem O jeito que fizeram o skill matchmaking nesse COD Tiraram toda a parada de casual do jogo Porque COD é um jogo arcade, tá ligado? Tipo, você joga de boninha Entra, ah, vou dar uns tirinhos no multiplayer Sem rank nem nada Só que fizeram de um jeito que agora o COD Ele, numa partida pública normal Ele funciona como se fosse uma partida ranqueada, sabe? Só cai contra a cara que faz a mesma quantidade de ponto E a mesma quantidade de kill que tu, tá ligado? Tipo, é assim que tem funcionado o balanceamento Caraca, eu tô furando a rua aqui, velho Toda hora eu tô tendo que mexer na sensibilidade do microfone Pra dar uma arrumada Nem sei se tá saindo aí no vídeo, mas beleza Interessante até, mano Que? Como assim, véi? Então, tipo, qualquer jogo que tiver Uma parada competitiva Igual esse COD tá tendo Ele vai ser mais tóxico Porque, mano Chega uma hora que as pessoas, tipo, não aguentam, tá ligado? Não aguentam mais cair em sala cheia de tryhard Toda zoada, então Essa é uma das minhas teorias do porquê que o chat desse COD Tem ficado tão tóxico assim Esse maluco foi destruído Destruído Nossa, mano Nossa, velho Último tiro Sai louco Eu não sei como acertei esses tiros, na moral, mano De manhãzinha Nem aqueci direito ainda, mas Pare com suas Pare com suas mitadas Mano, esse mapa ficou Às vezes eu começo a falar uma besteira muito brava, né? Aí esse mapa aqui ficou bem bonito Eu gostei bastante dele E outra teoria que eu tenho Sobre o porquê que Esse jogo tem ficado tão tóxico assim É porque As pessoas são um lixo mesmo E dane-se, tá ligado? Acho que Não tem outro motivo, não O COD MW e esse daqui Esse daqui O COD WIRE Tá pior ainda, tá ligado? Do que o MW era Porque aqui a maioria das pessoas Fica com Com o chat de voz ligado E qualquer coisa Já é motivo de Treta, tá ligado? Treta braba Por causa de um joguinho Os caras Do nada Começam a xingar de Macaco De preto, tá ligado? Umas paradas Umas paradas que não São brincadeira mais Sabe? Mas é, do nada Eu entrei nesse assunto É que é interessante, tá ligado? É uma coisa que acontece muito comigo Principalmente porque eu jogo de sniper E Qualquer coisa é motivo Já pra Ser xingado, sabe? Só que Eu levo numa boa Eu levo na Na paciência A maioria das vezes Só é difícil ter paciência Com um vizinho Ouvindo um Fakizão Cabuloso Esquentando a Mobilete, tá ligado? Tá, tá Meio Tá meio Tensa Tá complicado Essa daqui Tá sendo A primeira vez Que eu tô jogando Na playlist Desse mapa Novo aqui Então Tipo Dá pra perceber Muito Que tá sem O skirmash making Ainda Sabe? Tá Que essa partida Tava de boa Mano 49 Falando Besteira Mas é Primeira partidinha Suave Ah foi aqui Nossa Essa parte Foi muito top Mano Na moral Tava de Vissat Né Então É Nossa Meu Mano Muito da hora Sequenciazinha Assim Não Mano Gente do caralho Como é que ninguém Joga de snapper No mapa desse Mano Nossa O cara tá no meu time E tá reclamando de mim Cara Ai meu Deeees Que ódio na vida É esse É ruim Mano É ruim Vai dormir Vai dormir Vai descansar Você tá muito brabo Ô parça Eu tô brabo Porque eu joguei A partida passada Com você Você ficou 7h14 É óbvio Que eu vou ficar bravo Com um tipo de pessoa Como você Tá ligado Você ficou 7h14 E nós perdeu a partida Em mata-mata Tu não consegue matar Em mata-mata Não era nem eu Tá brisando Ai ai Não precisa nem Se esforçar muito Né mano Tipo Na última partida Eu matei Quanto? 49? O maluco tá Falando Tipo Nem era eu Tá ligado Que ele tava jogando No time dele Ai ai Cara Parece que Parece que é meme Né A engraçada é que eu tava falando Sobre esse assunto Tipo Do nada Assim Ah Beleza Vou falar sobre Os carinha tóxicos É Literalmente Na segunda partida Nossa Quad feed velho Como assim Mano Do nada Olha como é fácil Jogar de sniper Nesse jogo Olha isso Só chora Só chora velho Na moral Pode reclamar Do sniper Filha da puta Você tá jogando De mach 10 Você perdeu Pro sniper Filha da puta Cala a boca X1 X1 Vamos mano 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 Tipo O cara Chega Ficou confuso Já não sabia O cara Tava me xingando Ai do nada Ele começou A apoiar Um Um